Olá pessoal, sejam bem-vindos a DynamicsParte.com, o meu nome é Luís Lopes e desta vez vim fazer a gravação do evento da Corporação Italiana, organizada aqui pela zona de Lisboa, pelo João Ferreira, convidou-me para cá vir, somos amigos há pouco tempo a nível de contactos de carros. Foi um encontro impecável, pessoal respeitador, malta sossegadinha, chegaram os carros, mostraram alguns clássicos, apareceram também carros mais recentes, tivemos cá um Júlia Veloz, a meu ver parece-me que um dos mais recentes é o topo dos topos, depois tivemos alguns Abarth, inclusive alguns puntos e também tivemos aqui alguns Fiat 500, tivemos aqui um Fiat U7 27, também com a versão Abarth, entretanto, Lancias, alguns Lancias icónicos, nomeadamente o HF Integral e Turbo, e tivemos aqui também a presença de um Fiat 500 elétrico, é capaz de ser o combustível do futuro, mas houve muitas pessoas que deram a volta, tiveram as suas opiniões, alguns gostaram, outros nem tanto, falaram muito a nível de torque do carro, sentia-se bastante, era um carro com bastante desenvolvimento, autonomias é que ainda estão por aí, mas é capaz de ser o futuro mesmo disto. Portanto, pessoal, partilhem-se, subscrevam-se, mantenham-se por aí, mais eventos estes vão aparecer, um grande abraço e o resto de uma boa semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.